Eu gosto Oh, cê não acreditou, você nem me olhou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que cresci, você quer me namorar Oh, cê não acreditou, você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que cresci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar, cê caô E pra não dizer que eu sou ruim Vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar Baba, baby, baba, olha o que perdeu Baba, a criança cresceu Bem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender A nunca mais me esnovar Ba 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 Tchau, tchau.